O pior é que se essa porcaria desse mundo não acabar, tá? Eu vou ter que correr do shopping a comprar presente no Natal. Eu tenho procurado enxergar o fim do mundo pelo lado bom. E confesso que não tenho conseguido muita coisa. Não. O fim do mundo é uma merda. Essa que é a verdade. Antes era a inveja que era uma merda. Lembra? Mas agora o fim do mundo chegou e assumiu. Porque não há merda maior do que o mundo acabar. A única vantagem do fim dos tempos é lembrar que todo mundo fica igual diante do fim. Rico, pobre, feio, bonito, não importa. No final, somos todos iguais. Igualmente fudidos. Esse é um dos assuntos que eu vou conversar com Marisa Orte. A convidada de hoje no meu bunker. É um dos assuntos que eu vou conversar com Marisa Orte. Já, já, bambina, não devo involtar me. Não posso dir se awakens. Esse é o Confissões do Apocalipse e a minha convidada de hoje é Marisa Hort. Marisa, querida, você é descrita pelo Wikipedia como mulher exuberante e louco. Tá escrito isso lá? Tá, e eu fiquei com uma inveja porque eu sou, sabe o quê? O quê? Eu sou, tá aqui anotado, eu sou controversa. Numerante, louco, quase controversa. Controversa é muito bom. Meu amor, então, descreve-se e confesse seus defeitos pra me aliviar. Como você se descreveria se você fosse redatora do Wikipedia? Nossa, quando eu fiz anos de psicanálise, que eu fiz, eu senti me tratar, isso já é uma confissão, eu falava assim pra minha terapeuta, eu falava assim, eu tenho medo, sabe, de ser definida, que nem num parágrafo bom de livro russo que diz, Marisa, era fria e calma. Aí minha terapeuta dizia, se você for definida em duas palavras, não serão fria e calma. Não, você é exuberante, não? Quais? Você concorda? Aí rolou as duas palavras, você tá, não, tá fazendo um choque pra mim. E você tá satisfeita com essas definições? Tá satisfeita, não, tem muito mais, mas eu sou exuberante, eu sou exuberante porque o pessoal é morno. O pessoal que é frio, o pessoal que é xoxo. Vamos falar. O pessoal é xoxo demais, né? Eu não sou xoxo, eu não gosto de gente que nasce e não comenta. Sei, não é... Não fala, não fala sobre o assunto. E não reclama? Não estamos vivos, já já vamos morrer e não vamos comentar. Eu não aguento isso. Aí fica fingindo que não tá acontecendo nada a caminho da morte, né? Os dias estão passando, os meses estão passando, não vamos falar sobre o assunto. Eu me acho exuberante. Você é exuberante. Eu não, eu... É que você é exuberante pra muitos lados, por isso controverso. Mas eu não gostei, outra coisa que também eu li... Oxe, você quer controverso, é chique. Não, não, não. Ah, você não é controverso, coisa chata, antiga. Eu te era controverso com 30 anos, tô com 42, acabou esse assunto. Agora, você ser símbolo sexual também é uma coisa que eu concordo, mas por que que eu não sou? Você é. Mas ninguém disse. Calma. Então gira o calendário mais e vamos começar o programa final. É, eu não sou não, ninguém disse até agora. Eu fiz tudo, eu mostrei chochota, eu mostrei... Você pode não ter símbolo sexual, você pode ser só sexual. E a cara que pensa com a minha pauta. Eu tô tentando, é... Aqui, né? Uau. A unidade ou estética? Ai, estética, preferi. São duas amigas falando estética. Eu preferi estética. Querida, você é uma das pessoas mais engraçadas no autodeboche que eu conheço. Você oferece, eu acho que é uma condição sua de generosidade se autodebochar. Querida, obrigada. Eu mesmo tenho uma mulher exuberante e... Não, mas eu acho. Eu adoro. Mas o que se você tiver que renascer, já que o mundo vai acabar dia 21 de dezembro, você faria o que que você definitivamente não queria voltar com? Ai, eu queria nascer com uma cintura mais fina, tá? Porque eu, por mais magra que fique, eu sou tipo atlética. É, você é alemã, né? Sou alemãzona, sim. Eu acho bonito aquele look bem brasileirinha, portuguesinha, cinturinha, bundão. Queria ter uma bunda maior. Que loucura. Ser morena de cabelo liso, mais baixa. Calma aí, você, amor! Você não nasceria a você de novo. Na verdade, eu já falei aqui, eu queria nascer negona, rica, pra ter a sensação da voz de uma negra. Responde a sua outra pergunta, mas... Não, mas eu vou voltar nela, porque eu tenho boa memória. É um objeto incrível, que você não vai querer fazer esse programa. Família. Ah! Família. Não perca! No próximo bloco, Marisa Hort vai fazer uma confissão sobre o assunto família. Mais ainda sobre sua mãe. Clipse com a minha amiga Marisa Hort. Marisa, você confessa que às vezes família só serve pra atrapalhar? Ah, sem dúvida, né? É uma gente que atrapalha mesmo, né? Porque é tudo feitinho pra gente ficar inteligente. Mas os traumas vêm, o pai vem... E é um lugar onde você é mais burra também, né? Você vê assim, Einstein, vai ver o papo da filha do Einstein. Não suportam ele. Vai ver o papo da filha do Freud. Não, não deu certo. Você quer falar, é, mas lá em casa não era assim. Você, né? Porque eu conheço a sua família. Não, quando as fãs falam, eu te amo, eu te amo, você é tão bem humorada, você é tão legal da lua do meu lado, meu querido maridinho, ele fala assim, vai lá em casa. Ele fica só fazendo... Vai lá numa segunda de manhã. Mas eu conheço sua família, sua mãe, que eu tenho certeza, adoraria a família Adams. Sim. Era um implacável crítico. Ela me criticava. Não, mas ela me criticava. Ninguém ia falar dela, Zé Vilker, Daniel Filho. Ela chegava e criticava. Meu amor, Daniel, está preguiçosa essa direção, hein? E você me diz o seguinte, na sua história, quando você saiu do teatro, do EAD, eu nunca sei fazer EAD. EAD, dá EAD. Eu consegui, gente. Saiu da psicologia, saiu do teatro engajado, que ela queria que cultos que são, fizessem esse tipo de arte. A decepção deve ter sido. Como foi você ir para a televisão, fazer missinha? Essa é a brincadeira. Eu preciso para ela, porque a minha mãe era mista também. Minha mãe saiu de um lar muito simples. Meu avô era caminhoneiro e minha avó era professora primária. Você está brincando. Os pais dela, assim, pirassununga. O grande salto que deu na minha família foram os meus pais, que saíram de lares bem simples e, através da cultura, do estudo, da alucinante leitura, eles mudaram. Se eu fosse fazer uma série sobre a minha família... É, através da cultura, da erudição, da boa parte dos seus pais. Porque a curva dramática mais interessante foi do meu pai e da minha mãe. Minha mãe dizia, filha, eu ficava na Jabuticabeira lendo. Era a minha internet, desesperada para sair dali. E eu vou dizer uma coisa, que vai ser um elogio, por favor. Eu assisti no Murtícia, eu vi. Que bom. Marlene não. Porque Marlene, Marlene era. Ela é uma pessoa, como você atesta, que o otimista, ele não é engraçado. É uma frase sua. Ela não era otimista. Não, ela era super otimista. É. Minha mãe na UTI. Mamãe, aqueles papos que você fica puxando, porque é uma situação horrível. Mamãe não gosta de telefone. Olha, minha filha, se eu morrer e encontrar aquele grambel, ele vai se ver comigo. Adoro, já estava com perspectiva de encontrar, né, os melhores, os tops. Ela ia encontrar a grambel. Não, eu acho isso muito bom. Isso era para ilustrar a resposta de, não, eu não gosto de telefone. Não, não, não. Não, e a egocentria, porque ela tinha um pé no egocentrismo. Um pé, ótimo. Um pé, não todo o corquinho. Você tem alguma técnica especial para lidar com determinados familiares? Acho que tenho. Tipo o ex-marido? Ui. Isso é familiar? Isso é familiar que a gente não queria, né? Desculpa, é o pai do João. É, não, tudo bem. E nós temos uma técnica, nós desenvolvemos elegância. Isso a gente está finalmente comunicando bem. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos de separação, a gente consegue ser até o necessário. Eu acho que o João super se beneficiou. Porque o nosso casamento já tinha 10 anos, 8 anos quando o João nasceu. Estava meio em crise. O João foi um puta amor, uma delícia, um filho desejadíssimo. Mas o nosso casamento já estava meio... E o João, quando tinha 3 anos, a gente já não estava mais casado. Então, aí não começa uma briga, horreira, a gente foi feliz lá atrás. Um casamento sem filhos muito bom, mas, enfim, a gente amadureceu e não deu mais certo. Aí passa um puta período brigando e agora a gente se comunica com uma objetividade, com uma clareza. Civilizou? Civilizou. Eu acho que assim, uma democrática... Eu acho que todo mundo é capaz de coisas surpreendentes. Você acha isso, eu digo, ele fala, eu acho, eu penso. Você tem razão. Eu acho que você está certo. Porque não necessariamente acha, né? Mas o convívio, a família, o trabalho, o convívio, o dia a dia, ele é insustentável. Porque nós somos solitários e ser inerente ao ser humano, não tem jeito. Você sociabilizar requer ceder completamente. Como atriz, que é o holofote... É. Porque você é uma atriz, você é a grande estrela. Eu fui familiar e digo, confesso que fiquei orgulhosa que o seu nome veio primeiro. Mas é que demorou, né? Trincos anos, trabalhando, né? Demorou? Como dizem os burros, demorou? Não, pô, é que amortiza também um papelzão. Delícia. Mas como que você consegue fugir ao holofote para olhar o outro, sendo uma estrela? Ai, sim. Bicho, eu não acredito no ar de estrela. Eu sou libra, ascendente libra. Para mim, o barato é o outro. Eu sou estrela por quê? Porque eu preciso adivinhar o que o outro quer. Ai, meu Deus. Quer realizar o sonho do outro também. É isso que é ser estrela, ó. A que melhor sabe o que o outro quer. Aquela que não liga a mínima para o que o outro está pensando. Aquela senhora, aquela capial da... Sabe que eu preciso acordar às oito, preciso fumar com esse gainho de rolo. Essa pessoa sabe o que quer. Um grampo meu caiu. Adoro esses nervos quando a gente está gravando. A pessoa mais humilde sempre sabe o que quer. Tem a rotininha dela. Eu vivo com os outros. Você foi eleita como o maior personagem de humor da televisão brasileira com Magda. Por um milhão e meio. Quem fez isso? Gente, isso está na minha pesquisa. Eu não sabia. Mas eu não sei das coisas de mim. Depois foi Barbosinha, Barbosa. 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 Aí você ganhou com 5%. Mais? Jura? Sim. Mais de um milhão e meio de votos. Jura? Sim. Gente. Eu não sabia. Eu confesso, ela me surpreende. Bom, gire a roda, Marisa Hort. A roda não. O calendário Maia. O calendário Maia. Isso é uma coisinha, porque isso aqui não é palhaçada, né? Vamos ver. Enquanto isso, como fazer amigos durante o apocalipse? Construa um abrigo subterrâneo com vagas extras. Medos. Não perca. No próximo bloco, Marisa Hort vai fazer uma confissão sobre o assunto. Medos.